Ela não ama não, ela não dá perdão Ela só quer curtir e não tá nem aí Ela não ama não, tem qualquer um na mão Mas prefere snobar e sem se preocupar DJ Ruivo, velho fenômeno O terror dos modinhas Quando chega todo mundo para Ela dança jogando na cara Só beleza e só sedução No balanço do meu coração É loucura tentar insistir Já tentei e não tá nem aí O malandro não aguenta pressão Não se dá conta da situação Gostosinha, safadinha Quando chega no baile Ela é a sensação Telebrosa, clamorosa Me olhando desse jeito Ela me tem na mão E ela sabe o poder que tem Mas não é de ninguém E se alguém se apaixonar Chupando o dedo vai ficar Ela não ama não Ela não dá perdão Ela só quer curtir E não tá nem aí Ela não ama não Tem qualquer um na mão Mas prefere snobar E sem se preocupar Quando chega todo mundo para Ela dança jogando na cara Só beleza e só sedução No balanço do meu coração É loucura tentar insistir Já tentei e não tá nem aí O malandro não aguenta pressão Não se dá conta da situação Gostosinha, safadinha Quando chega no baile Ela é a sensação Tenebrosa, clamorosa Me olhando desse jeito Ela me tem na mão E ela sabe o poder que tem Mas não é de ninguém E se alguém se apaixonar Chupando o dedo vai ficar Ela não ama não Ela não dá perdão Ela só quer curtir E não tá nem aí Ela não ama não Não tem qualquer um na mão Mas prefere snobar E sem se preocupar Ela não ama não Ela não dá perdão Ela só quer curtir E não tá nem aí Ela não ama não Não tem qualquer um na mão Mas prefere snobar E sem se preocupar